Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Ah, e lá vamos nós, fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste na 2070, que é o Quadro Warzone, né? Que é o novo Battle Royale, gratuito aí pra vocês que estão jogando, né? Pra quem não sabe, né? E eu vim trazer um teste pra vocês aí, né? Com as configurações gráficas no máximo e a configuração gráfica que eu estou jogando. Dois tipos de configurações, pra galera saber como é que fica o FPS alto e pra ver como é que a placa roda no Ultra, né? Primeiramente eu vou entrar com o gráfico que eu estou jogando, né? Que é o gráfico desabrito, tá no Sombra, que é uma configuração, vamos dizer, competitiva, né? Tirando Sombra, efeito, cruzando ambiente, essas paradas aqui, ó. Só uma tela que eu deixei o SMA TX2, porque ele tira aquele CLR, que fica um CLR estranho. Então, o TX2 fica muito bacana, entendeu? A escada de solução 100%, em 2.5K, perfeito, como vocês podem estar vendo aí. As informações na tela, no MCFB, como vocês podem estar vendo aí. Lembrando que é 2.5K, viu, galera? Então, geralmente, em Full HD, vai te dar uma quantidade de frames muito maior. E se eu tivesse uma... Nossa, quase acertei o cara. Aqui é um pré-aquecimento, na verdade, né? Mas aqui você ganha um XP também, então essa é a cooperação que eu estou jogando, né? Fazendo live e tal, a galera anda vendo direto aí. Como vocês podem ver, é muito bacana. Mais de 100 FPS, hein? Tirando uma print bonitinha aqui. Ah, pelo que o jogo é pesado, eu não gostei muito aí da... Do gráfico não, galera. Não sei se vocês curtiram o gráfico do jogo, mas eu não... Essa parte da animação é bem pesada, essa parte aqui, que é em Dual Game, tá ligado já? Olha o tanto de VR que está usando já, cara. Aí é isso. Depois eu coloco no router para vocês ver como é que fica. Não muda tanto o FPS, cara, porque é bom aumentar o uso da GPU, mas depois, quando começar aqui, eu vejo para vocês aí. Ah, marca o lugar aí, pode marcar aí. Se precisar falar alguma coisa, vocês falam aí, cara. É só terminar a gravação aqui. Cair lá, vocês estão vendo ele caindo também, para ver aí. Bicho, já mataram o Pedro, já. Aí vocês vão olhando aí, galera. Usa a GPU, o processador está aguentando bem. Eu também fiz overclock para 4.1 também, se não segurasse também, né? Deixa eu já colocar o shield aqui. Olha essa curvação que eu estou aí jogando, velho. Está morrendo aí já, Pedro? O que é isso? Não abre o fogo do Bragá. Muito bom. Esse aqui é a curvação que eu estou jogando, viu, galera? Transmite sem travar, sem nada, cara. Fica muito bom. Mas o FPS fica desse jeito aí, oscilando. Eu acho que o jogo ainda precisa melhorar muito, em quesito performance, né? Ele está muito estável, o jogo, né? Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Olha, vocês marcaram o lugar aqui, mas não caíram aqui, você viu? Eu caí bem no lugar que vocês marcou. Só me entra aí, pô. É, galera, oscilando bastante. Estou chegando aí, Cadu. Está valentinho, meu Deus. Eu queria vir. Eu já coloco no útero para vocês verem, mas está muito bom, cara. Aqui, 2.5K consome, realmente, consome muito, muito o FPS. Cadê as caixas, mano? Não tem nada aí, velho. Mas não precisa vir no mesmo prédio que eu, viado. Vai ser melhor, mano. É, DMG aqui. Não, aperta e vê se o microfone está chiando pra caralho, velho. Deixa desapertado mesmo. Tranquilo. Esses seus fios, Pedro. Você fica adotando esse monte de fios aí, Pedro Alves. Não, não, não. Opa! Opa! Olha lá, Pedro, tem gente ali, ó. Ó, um time. Lá, ó. Seguindo por aqui. Inimigo lá, ó. Inimigo, inimigo. Estamos com a mesa, o Matheus caiu. Não, 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 não. Lá eu marquei, tem dois caras lá. Só aí, né, Ricardo? Não, não, não. Muito bom a descubração, já vieram gente aqui já. Pega isso aí, é bom pra caramba, esse negócio é invisível, cara. Liso, liso, galera, 2070, poder máximo. Vou colocar no Ultra agora pra vocês verem como é que ficam aí. Vamos ver se não vai crachar e fechar, né? Vou aumentar todas as opções aqui, olha como sobra o uso da VRAM. Vocês viram ali, mano? Não é só o E3 aqui não. O E3 é uma coisa... Tá isso aqui também, vou colocar em 1 aqui. Só a granulação que não, galera. Granulação, na verdade, piora o gráfico, não melhora. Fiquei isso aqui, feito o E3 desabilitado. Aí, galera, tudo ativado, tudo no máximo, né? Deixa eu conferir, ó, a resolução tá a mesma. Ó, não mudei. Vertical 5, isso aqui não precisa. Limite de ativado não. Isso aqui também não. Tudo no máximo. O máximo aqui é alta, viu? Ó, no máximo é alta. Ó, a resolução do mapa era sombra extra. Aí sim, disse que não tinha visto aqui. Sempre vão dar uma reconferida, né? Então tá aí. Tava colocando o jogo no ultra, por isso que eu tava parado aqui. Os caras tava lá, né? Que é lá onde eu marquei, lá. Não sei se eles vieram pra cá. Aí, galera, tudo no ultra agora. Deixa eu liberar o... Liberar lá. Não muda tanto FPS, ó. O gráfico também, eu acho que não muda. É praticamente... Comenta aí se vocês acham que mudou, né? O processador até que tá empurrando bem a placa. Não sei se dá pra vocês notarem aí, mas tá empurrando bem. Tem gente aí? Tá limpo. Não tem nada aqui. Muito bom também no ultra. Vocês querem saber se a placa roda liso? Tá aí, galera. Apesar dos pesares... Pega esse objetivo aí, Cadu. Tá aí. Nossa, tô com pouco dinheiro. Agora que eu vi que tô com pouco dinheiro. Cadu, corre. Corre aqui, Cadu. Tô indo, tô indo. Cai da altura aqui, muito alto, mano. Corre aqui. Nossa, não apertou o paraquedas, pô. Merda. Não, eu caí da escada aqui. O salto quebrou. Precisamos de você, bora. Como é que você acha dinheiro tão fácil assim, velho? Alguém precisa disso? O salto quebrou. Marcom de juro. Marcom de juro. Não. Vamos lá para o próximo área, eu securio perimetro. Olha aí galera, tudo ultra, lisinho também, usando quase toda a RAM, olha lá, 7GB de VRAM Ó, tem um carro chegando aqui, cabelo É o cara rico, é o cara rico, vamos lá terminar o objetivo primeiro Vamos terminar o objetivo O cara rico, é o cara rico, é o cara rico O cara rico, é o cara rico, é o cara rico Segurar a posição Ali tá escrito em 170, cara, é que eu esqueci de mudar o nome, cara, agora é que eu reparei ali É que eu uso a EX570 ali pra teste Esqueci de mudar o nome ali, cara, esquenta a cabeça com aquele nome não Jamais a EX570 vai aguentar essa quantidade de frames, que agora é que eu reparei ali É o outro contrato aí Vamos lá, galera, muito bom Pede que vocês tenham curtido aí, queixar seu like, favorita o vídeo, gostou, se inscreva aí Beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo e fui!